Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Esquenta Enem. Hoje com a área de Ciências Naturais, eu sou o professor Daniel e vou trabalhar com Biologia, juntamente com o meu caro colega Joaquim. Vamos lá, bora! Primeira questão, mostra aqui uma tirinha e tem aqui o Miguelito descrevendo uma cadeia alimentar. Ele fala assim, a vaca vive no pasto, ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Ou seja, o que o Miguelito está fazendo? Ele está descrevendo uma cadeia alimentar. Pasto, vaca, homem. Pasto, capim, é o produtor dessa cadeia. Vaca, o consumidor, é o consumidor primário e o homem, o consumidor secundário. Ou seja, nós temos três níveis tróficos nessa cadeia. Produtor, primeiro nível trófico. Consumidor primário, segundo nível trófico. E consumidor secundário, terceiro nível trófico. Observem que consumidor primário não coincide com o nível trófico. Segundo nível trófico, primeiro consumidor, consumidor primário. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir. O comando da questão fala assim, na cadeia alimentar montada por Miguelito, a vaca pode ser considerada uma intermediária, porque sob o ponto de vista energético, ela... Estou falando sobre cadeia alimentar, ponto de vista energético, uma cadeia alimentar, não posso esquecer de fluxo de energia. Então, tenho que ter em mente fluxo de energia. O que o esquema está mostrando? Numa cadeia alimentar, produtores, consumidores, a luz é a fonte de energia e ela entra nessa cadeia alimentar através da fotossíntese. Processo bioenergético que permite a entrada da luz nessa cadeia alimentar é exatamente a fotossíntese. Os produtores vão realizar a fotossíntese para que essa energia entre nessa cadeia alimentar. Observe que, através... Que os produtores passam essa energia, eles são ingeridos, eles vão ser comidos, e aí, essa energia é passada para os consumidores. Aqui é bom observar que nessa passagem de energia do produtor para o consumidor, existe perda de calor. E outra coisa, calor. Não tem como esse calor, essa energia, voltar para a luz solar. Não tem. Não tem. Consequentemente, dizemos que o fluxo de energia é unidirecional. Fluxo de energia, unidirecional. Bem, se eu estou falando de fluxo de energia, não posso esquecer de falar de fluxo de matéria. No caso do fluxo da matéria, ele é cíclico. No ambiente, existe matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica, ela entra na cadeia alimentar através dos produtores, dos processos biogeoquímicos. Bem, a própria fotossíntese, fixação no nitrogênio, essa matéria, ela é passada pelos consumidores quando eles são ingeridos. Os consumidores são ingeridos, então passa essa matéria para os consumidores. Bem, ótimo. Só que quando atua sobre os diferentes níveis tróficos dessa cadeia, ou qual é a atuação dos decompositores, essa matéria orgânica é degradada em matéria inorgânica e retorna ao ambiente. Beleza. Então, note que é ciclo. Note que o fluxo de matéria é ciclo. Você tem matéria inorgânica, ela entra na cadeia alimentar como matéria orgânica pela ação dos decompositores, fungos e bactérias voltam para o ambiente como matéria inorgânica. Fluxo de energia, unidirecional. Fluxo de matéria é cíclico. Beleza. Vamos embora. Nesse caso, vamos lá para a última tirinha. Quer dizer, quer dizer que para você a vaca é o intermediário entre o pasto e nós? Que beleza. Então, voltando ao comando, na cadeia alimentar montada para o Miguelito, a vaca pode ser considerada uma intermediária porque, sob o ponto de vista energético, ela vai transferir parte da energia recebida das plantas aos humanos. Não falamos que o fluxo de energia é unidirecional? Capim passa a energia para a vaca, uma parte dessa energia e uma parte dessa energia capturada pela vaca é passada para os seres humanos. Bora! Vamos para a próxima. Questão 2. Na questão 2, nós temos aqui uma charge mostrando aqui um leador que vai em direção às árvores. Dá quase para perceber que as árvores... Socorro! 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 Ou seja, a conduta humana que está tratando aqui nessa charge é exatamente o desmatamento. A retirada de árvores, de plantas. Opa! Falei em plantas? O que eu vou pensar? Normalmente a gente pensa em fotossíntese. Falou em plantas e pensamos em fotossíntese. Na fotossíntese, o gás carbônico é absorvido, é usado como reagente e o processo... Nesse processo é produzido o gás oxigênio que é liberado para a atmosfera. Bem, outro processo biogeoquímico que as plantas participam é evapotranspiração. Então, aqui está mostrando dois esquemas. Esse esquema aqui está mostrando uma situação com as árvores e uma segunda situação, então, de cá com a árvore e daqui com uma quantidade bem reduzida de árvore. Esse lado aqui. Bem, árvore. A árvore absorve a água do solo através das raízes. Pelo seu chilema, essa água é transportada até as folhas e essa água é transpirada, a planta perde essa água por transpiração para a atmosfera. Beleza. Então, se tem muita árvore, muita transpiração e, consequentemente, se tem muita transpiração, vai formar mais nuvens e vai acontecer mais precipitação. Beleza? Muita árvore, muita transpiração, muita nuvem, muita precipitação. No segundo caso, tirou a árvore. Tirou as árvores. Tem poucas árvores. Note que a quantidade de árvore é bem menor. Se não tem as árvores, a quantidade de água, olha aqui, a quantidade de água absorvida do solo é menor. Consequentemente, a menor quantidade de água vai ser transpirada, vai ser evaporada para a atmosfera. Vai formar menos nuvens e, consequentemente, menor vai ser a precipitação. Então, nós temos as duas situações. A planta, normalmente a gente pensa em fotossíntese ou a gente pode pensar também em evapotranspiração. voltando à questão. Nesse caso, desculpa, nós temos o seguinte, a conduta humana contribui para liberação de gás oxigênio. Pelo contrário, se eu estou tirando a planta, vai ter menos oxigênio sendo liberado porque a taxa fotossintética vai ser menor. Captação de gás carbônio, o mesmo raciocínio. Se eu estou tirando a planta, tem menor taxa fotossintética, consequentemente, menos gás carbônico vai ser absorvido pelas plantas. E aí, então, sendo um pouco mais direto, a gente vai exatamente para a questão E, escassez de chuva devido ao comprometimento do processo de transpiração dos vegetais. Beleza? O Enem tem muito dessas questões, se analisar uma figura, analisar uma tabela, analisar um gráfico. E outra coisa importante, leia com atenção os textos. No Enem, é importantíssimo ler os textos. Às vezes, a resposta está no texto. Seguir? Vamos seguir? Questão 3. Essa questão 3 fala sobre o processo de DNA recombinante. Eu vou direto para cá, porque fala assim, o desafio seguinte, ou seja, depois que foi criada a técnica de DNA recombinante, foi criar um DNA híbrido, usando o DNA de dois organismos totalmente diferentes. Por exemplo, de uma bactéria de um ser humano. Bem, DNA recombinante. DNA recombinante é um processo no qual eu vou pegar um gene de interesse, está aqui meu gene de interesse, e vou colocar ele numa bactéria para que ele possa se expressar. Ou seja, se eu pego um gene da insulina, que é um exemplo super clássico, e coloco ele na bactéria, a intenção é que essa bactéria passe a produzir a insulina. Só que eu tenho um problema. Como que eu vou colocar esse gene lá na bactéria? Aí eu tenho que inserir o gene desejado, está aí, que eu estou marcando aqui, em um plasmídio. Plasmídio é uma pequena molécula circular de DNA, encontrado só nos procariontes. Somente nos procariontes vai ser encontrado o plasmídio. Tá. tem o gene de interesse, eu sei qual é o meu gene de interesse, tem o plasmídio. Tem que juntar os dois, tem que ligar. Para isso eu vou usar tesouras moleculares, adoro essa palavra, tesouras moleculares, ou enzimas de restrições. Nesse caso, ela vai cortar, essas enzimas de restrição vão cortar o DNA em pontos específicos. E se eu estou usando a mesma enzima de restrição para os dois DNAs, o que vai acontecer? as pontas, no local do corte, as pontas vão ser complementares. Ou seja, vão encaixar. Coloco junto o DNA de interesse e o plasmídio e uso uma enzima chamada DNA ligase. Bem, esse nome é ótimo. DNA ligase. O que ela vai fazer? Ligar pontas de DNA. Então, liga aqui o DNA de interesse com o plasmídio. Opa! Formei minha molécula de DNA recombinante. Está formada. Adianta ter a molécula? Só a molécula de DNA recombinante? Não. Preciso colocar ela dentro de um organismo para que ele consiga clonar essa molécula e também produzir a proteína desse gene, desse DNA de interesse. Então, eu coloco esse DNA recombinante em uma bactéria. está aqui a bactéria. Qual que é a vantagem de usar a bactéria? Bem, a bactéria ela vai sofrer sucessivas divisões, ela faz divisão binária, que é um processo muito rápido, que produz uma quantidade, rapidamente produz uma quantidade muito grande de descendentes e, principalmente, ela forma clones. Divisão binária vai formar clones, ou seja, todos os descendentes dessa bactéria que tem o DNA recombinante, todos os descendentes também apresentarão o DNA recombinante. Todas as filinhas, entre aspas, as filinhas vão ter esse DNA recombinante porque são clones. Aproveitando, é bom falar sobre a estrutura de DNA. DNA, ele é formado pelas junções de nucleotídeos. União de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem um grupo fosfato e uma pentose. Todo nucleotídeo tem isso e isso é fixo. Isso não muda. O que vai mudar no nucleotídeo, o que pode mudar de um nucleotídeo para outro, é a base hidrogenada, que é a terceira parte. No caso de DNA, ela pode ser adenina, guanina, timina, está aqui a timina e a citosina. Tio, mas se for RNA? Bem, se for RNA, em vez da timina, vai ter o muracila. Beleza? Bora? Vamos continuar? Tá. DNA é formado pela união de nucleotídeos, pela junção de nucleotídeos. Acabamos de falar que a parte fixa é o fosfato e a pentose. O que muda são as bases nitrogenadas. Se eu pegar duas espécies, duas espécies distintas, o que vai mudar, então? O número de nucleotídeos, consequentemente, de bases nitrogenadas e a sequência desses nucleotídeos. A sequência que eles aparecem. Voltando à questão, então a união entre fragmentos de DNA de dois organismos muito diferentes é possível porque a molécula de DNA de todos os seres vivos apresentam a mesma estrutura química básica com diferentes números e com diferenças no número e na ordem dos nucleotídeos. Beleza? Vamos embora? Essa quarta questão aqui, ela está falando sobre grupos vegetais, fala também de teoria evolucionista, cita aqui a teoria evolucionista. Mas vamos até primeiro aos grupos vegetais. O Enem, falando em grupos vegetais, não tem como falar em grupos vegetais sem pensar nessa relação filogenética das plantas. Informalmente, nós temos quatro grupos nas plantas. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Briófita, musga e hepática os exemplos. pteridófita, samambaia e avenca. Gimnosperma, pinheiros e azaralcárias. Angiosperma, planta com flor e fruto. Não discuta, menina, é planta com flor e fruto. Se ela tem flor, se ela tem fruto, é angiosperma. Pronto, não vamos discutir. Lembrando que grama é angiosperma. Esquece, não. Bem, todas essas plantas, esses quatro grupos, eles fazem retenção do embrião. Eles apresentam a retenção do embrião. Então, isso é uma característica compartilhada por todas as plantas. Tá. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma apresentam vasos com tores de seiva. Nas gimnospermas, nós temos semente, tubo polínico, grão de pó. as aquisições evolutivas das gimnospermas. Estou falando em semente. Semente tem um embrião e um tecido de reserva, chamado de indosperma. Olha, se tem um embrião e esse embrião é protegido por uma casca, é lógico que essa semente tem função de proteger o embrião. Outra coisa, se tem um tecido de reserva, essa semente vai nutrir esse embrião, sem esquecermos que a semente ajuda a dispersar a espécie. Outra coisa, tubo polínico. Tubo polínico é uma estrutura que leva o gameta masculino até o gameta feminino, sem a necessidade de água. Então, tubo polínico, juntamente com o próprio grão de pólen, ele permite que as plantas reproduzam sem necessidade de água. Beleza? E no caso das angiospermas, elas apresentam flor e fruto. Vamos para a questão? O texto fala que existe um grupo P, que esse grupo apresenta vasos condutores de seiva. Opa! Então, esse grupo, lá no devoniano superior, então, passado, com vasos condutores, ou já pode ser peridófita, gino ou anjo, que dependiam de água para a fecundação. Ele fala assim, que em um determinado momento surgiu no grupo B indivíduos que formavam grão de pólen e uma estrutura X que passou a transportar o gameta masculino até o gameta feminino sem necessidade de água. Estrutura X que passou a transportar gameta masculino até o feminino sem necessidade de água. Acabamos de falar que estrutura é essa? Tubo polínico. Então, a estrutura X tem que ser tubo polínico. Ela apareceu em quem? Nas diminuaspermas. Essa é a resposta da questão. Tudo bem? Aproveitando aqui, estamos falando de teorias evolucionistas de Darwin, Darwinismo, ou quase todo, praticamente todo o Enem cai em uma questão sobre evolução. Vamos falar um pouco disso, então? Vamos lá? Ele fala assim, que inicialmente no grupo P você tinha indivíduos sem tubo polínico, desculpe, sem tubo polínico, e depois em alguns desses indivíduos surgiram o tubo polínico. Ótimo. Ou seja, naquela população analisada lá no exercício, existia uma variabilidade individual, indivíduos com, indivíduos sem tubo polínico. Sobre essa variabilidade vai atuar a seleção natural. A seleção natural atua sobre ela, opa, quem for mais apto mantém, no caso, provavelmente quem tinha tubo polínico, quem é menos apto é eliminado, no caso, indivíduos sem tubo polínico. Isso gera na população uma adaptação. Isso é Darwin. Seleção natural. Opa, agora eu estou falando de Darwin, como que eu não vou falar de Lamarck? Lamarck. Lamarck tem duas ideias principais, a lei do uso e desuso. Se eu uso muito uma característica, ela primora. Se eu não uso essa característica, ela atrofia. e principalmente essa característica adquirida durante a vida do indivíduo, ela vai ser passada para os descendentes. Herança dos caracteres adquiridos. Lei do uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos. Note que, para Darwin e Lamarck, o ambiente tem funções diferentes. Para Darwin, o ambiente, ele seleciona os mais aptos. Lamarck, o ambiente induz a mutação, a mudança, a mutação não, desculpa, opa, mutação não. Lamarck nunca falou em mutação, até porque ele não sabia de DNA. Como que ele vai falar de mutação? Você sabe de DNA? Não tem como. Lamarck, ambiente promove a mudança. Beleza? Tá, qual que é a grande falha de Darwin? Não explicar as variabilidades individuais. Não sabia. O mesmo problema, não sabia, nunca ouviu falar em DNA, não tinha sido descoberto. como que ele vai falar em surgimento de novas características, explicar isso sem saber DNA. E aí foi importantíssima a junção do darwinismo com a genética. E aí surge o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Nesse caso, a variabilidade individual é explicada pela recombinação gênica e pela mutações. Mutação, ela gera novas características. A recombinação gênica tende a ampliar essas características. passar para um maior número de indivíduos. Beleza? Vamos embora? Questão 5. Questão 5 está falando sobre ansilostomose. Essa doença é causada por um verme, por um nematódeo que é hematófago. Certo? Aliás, são dois, né? Cato americano e ansilostoma do adenale. Esses dois vermes são vermes hematófagos. E aí ele traz um gráfico. Opa, lembra que eu falei? Análise de gráfico, aparece bastante. Se a gente analisar, vou observar esse gráfico, ele está trabalhando o número de ovos nas fezes com perda intestinal de sangue. E é possível perceber uma tendência aqui. Quanto maior o número de ovos nas fezes, maior a perda intestinal de sangue. Então existe essa tendência. Por quê? Já falei. Porque o verme é hematófago, se alimenta de sangue. Beleza, vamos lá. Esse hábito alimentar do verme pode provocar anemia? Pode. Pode provocar hemorragia? Tá. Tudo bem. Mas aí eu vou analisar o seguinte. Ele fala assim no comando, terá maior risco de manifestar anemia ou hemorragia. Quanto maior for o número de vermes adultos, então aí eu já fico com duas questões, com duas letras, B e D. Só que a letra B fala que o verme adulto está no intestino e na letra D fala que o verme adulto está no sangue. Qual que é a resposta? Resposta? Resposta letra B de bola. Ancilóstoma e o necártor, eles ficam no intestino do hospedeiro. Para encerrar, lembrem que tanto a ansilóstoma, ansilostomose, quanto a esquistossomose, elas são transmitidas pela penetração ativa da larva na pele humana. Ancilostomose, a diferença aqui é que a ansilostomose, essa larva, ela se encontra no solo. Já na esquistossomose, ela se encontra na água. Essa larva se encontra na água. Beleza? Lógico, não podemos esquecer que na ansilostomose o verme, o agente etiológico, ele é um nematódio e na esquistossomose ele é um plateuminto. Beleza? É isso. Continuem com a aula de vou chamar aqui com vocês, vou meter um pequeno intervalo, vou chamar o professor Joaquim para continuar com essa aula com vocês. Todos uma boa prova, que tenham uma boa prova, vão lá nesse final de semana, detonem essa prova, conquistem a marca de vocês. Acreditem em vocês e acreditem no que o professor de vocês falou durante todo esse ano. Um abraço a todos e até outro dia. Beleza? Beleza? Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à brilhante aula do professor Daniel. Vamos continuar falando um pouquinho sobre biologia. Meu nome é Joaquim, professor de biologia. Vamos então pela questão número 6. Questão número 6, ela vai falar um pouquinho sobre doença que está tão na moda que é a dengue, especificamente, não só a dengue, como é a chikungunha, tão comentada, hoje mesmo, vindo para cá, estava ouvindo o rádio e falando na Bahia sobre os surtos de chikungunha. Então vamos aí lembrar bastante. A questão fala que no Brasil existem basicamente quatro tipos de vírus causadores da dengue, os quatro tipos a serem considerados, dengue tipo 1, 2, 3 e 4, e fala que cada pessoa pode contrair a doença mais de uma vez, até o limite máximo de quatro vezes. Aí ele quer perguntar sobre esse limite, o que ele justifica, ou melhor dizendo, o que justifica esse limite máximo? Vale a pena a gente lembrar do nosso sistema especificamente imunológico. Lembra que o nosso sistema imunológico, a partícula estranha, qualquer que seja ela entrando no seu organismo, ela recebe o nome de antígeno. Antígeno pode ser um vírus, uma partícula de poeira, uma bactéria, um protozoário, isso tudo é considerado antígeno. Até partículas naturais do nosso corpo podem ser considerados antígenos. O primeiro contato com esse antígeno desencadeia especificamente a nossa primeira resposta. A resposta que nós damos o nome de resposta primária. A resposta primária que começa com o macrófago, uma célula de defesa que vai fazer a fagocitose e vai expor os pequenos pedaços das partículas estranhas para a nossa célula mais inteligente do nosso sistema imunológico, que representa o linfócito T, o linfócito T4. Aquele mesmo linfócito que é atacado pelo vírus da AIDS. Não podemos nos esquecer disso. Ainda mais que estamos comentando tanto nesse ano dos surtos de AIDS que estamos tendo pelo país, a volta de doenças sexualmente transmissíveis que até um tempo estavam praticamente em níveis muito baixos. Então não podemos nos esquecer. O vírus da AIDS ataca a célula, digamos, mais inteligente do nosso sistema imunológico. O linfócito T4. Aquele que reconhece a partícula estranha. Só que apesar de ser inteligente, ele não tem aquela capacidade direta de defesa. Então ele chama o irmão mais velho dele que é o linfócito B. O linfócito B que é o grande responsável pelo nosso fenômeno de memória imunológica, que tem a ver completamente com a nossa questão. O que é a memória imunológica? Fica guardado as características daquela partícula estranha dentro da célula. E, consequentemente, quando você entra em contato novamente com a partícula estranha, numa resposta já secundária, nosso segundo contato com o mesmo micro-organismo, você desencadeia uma resposta muito mais rápida, conhecida como resposta secundária. Mais rápida, o intervalo de tempo foi menor e, ao mesmo tempo, você teve uma quantidade de anticorpos produzidas de uma forma mais rápida. Então aqui vale você lembrar que você tem aqui diante, na questão, uma resposta primária e uma resposta secundária. E a secundária é especificamente desencadeada pelo linfócito B, o linfócito da memória imunológica. Isso é o mesmo que acontece nas vacinas. Na vacina, você tem um primeiro contato com o antígeno. Quando você dá uma vacina para uma pessoa, você está dando o antígeno. Você dando o antígeno ou morto ou enfraquecido, que é o mesmo que a gente fala de atenuado, ou pedaços do antígeno. Hoje em dia, o que a gente mais faz é dar pedaços do antígeno. Só pedacinhos, que é o que acontece, por exemplo, na vacina da hepatite B. Você dá apenas pedaço da cápsula do vírus da hepatite B e isso já desencadeia a nossa resposta. Primeiro, uma resposta primária, que quando você entrar em contato com o antígeno, você já tem a resposta secundária. Não se esqueçam que linfócitos, assim como macrófagos, são células e anticorpo é uma proteína de defesa. Quando eu falo de linfócito, ele é um tipo de leucócito. E o Enem gosta muito de hemogramas, mostrando especificamente os nossos tipos de células sanguíneas. Lembra que as hemácias são células sanguíneas anucleadas, responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. Portanto, quando você tem uma baixa de hemácias, o que você geralmente tem é uma anemia. E a anemia, que é desencadeada principalmente no Brasil, por falta de ferro. Anemia ferropriva. Lembrar que o ferro é o sal mineral constituinte da hemoglobina, aquela proteína que fica dentro das hemácias. Uma outra coisa, os leucócitos. Os leucócitos são nossas células de defesa. Então, quando você está com uma infecção, aumenta a quantidade de leucócitos. Se você estiver com uma imunossupressão ou com uma imunodeficiência, o que acontece é uma queda especificamente dos leucócitos. E não se esqueçam ainda de outro grupo de fragmentos de células que estão especificamente dentro do nosso sangue, que são as plaquetas. As plaquetas que são as grandes responsáveis pelo fenômeno da coagulação sanguínea, juntamente com o íon cálcio. Lembra que, para coagular, você precisa de plaquetas, você precisa de cálcio. E a plaqueta, especificamente, quando está em baixa, você tem distúrbio de coagulação. Inclusive, na famosa dengue hemorrágica, já que a questão está se tratando de dengue. E na dengue hemorrágica, você tem uma queda da quantidade de plaquetas. E, por isso mesmo, você tem uma facilidade especificamente da hemorragia. Não se esqueçam ainda que, para a coagulação sanguínea, você também tem a presença de uma vitamina, a vitamina K. Os três grandes elementos da coagulação, cálcio, vitamina K e plaquetas. Então, vendo aí para a questão, para a nossa questão, ele pergunta por que você pode ter, no máximo, especificamente, quatro tipos de dengue. E aí nós temos a resposta que o organismo vai adquirir células de memória contra os vírus com os quais tem entrado em contato. É por isso que no vírus da gripe a gente tem gripe tantas vezes. Tem milhões de tipos de vírus da gripe, cada vez mais gripe, resfriado, associados, e por isso a gente não consegue desenvolver uma memória para todos os tipos. Quando você desenvolve memória para um tipo, já surge um novo tipo. Próxima questão, é uma questão de ecologia, é uma questão, o Daniel falou muito em relação a ler os textos no Enem, e é que o próprio texto vai te ajudar em algumas situações. Ele vai falar que recentemente o Brasil lançou uma tecnologia dos biocombustíveis, principalmente aí falando do bioetanol, que já foi questão especificamente do Enem. E fala que o etanol vem de segunda geração, é produzido por meio de celulose, da hemicelulose, presente na palha e no bagaço. Aqui tem todo um texto, a gente fez questão aqui de grifar, nós vamos colocar ali agora mesmo, ele quer saber a vantagem da produção do etanol de segunda geração. Voltando aqui ao texto, ele vai falar de algumas coisas que às vezes não vai te ajudar muito na questão, até te dispersa um pouco. Fala que a palha e o bagaço passa primeiramente por tratamento que visa separar e hidrolisar os seus componentes. As moléculas de etanol produzidas em ambos os processos são iguais, isso aqui não vai te ajudar muito. Mas quando ele cita aqui que as matérias-primas geradas em grande quantidade na produção de etanol de primeira geração, ele vai acabar te respondendo. O Daniel já falou um pouquinho para você, específico, só para lembrar na questão, não é bem o foco da pergunta aqui, mas o Daniel já falou para você de fotossíntese, já falou dos componentes da fotossíntese e lembra que o processo digamos quase oposto à fotossíntese é a respiração. E nós temos respiração aeróbica e respiração anaeróbica. Dentro das nossas respirações anaeróbicas existe o processo de fermentação e os dois processos mais comuns de fermentação em animais, em vegetais, mas principalmente considerado no animal, é a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Considerando para nós, não se esqueçam da fermentação lática. A fermentação lática que é a produtora do lactato, do ácido lático e especificamente o ácido lático que é capaz de nós, humanos, produzir o que nós chamamos de câimbra. O acúmulo de ácido lático produz a câimbra. Por que falar disso? O Enem tem muitos focos em algumas questões e aí a gente tem que prestar muita atenção nas Olimpíadas de 2016. A gente pensa que talvez vai cobrar no ano que vem, mas o foco da Olimpíada de 2016 é por agora. E falando em Olimpíadas de 2016, você não pode esquecer que os atletas têm dois tipos principais de fibras musculares. As fibras vermelhas e as brancas. E as brancas são exatamente para aqueles esportes que exigem uma contração rápida, uma atividade rápida. E elas fazem principalmente fermentação lática. As brancas que começam com o BR, BR de branca e o R de rápida são as para exercícios rápidos, tipo uma natação, tipo uma corrida rápida. Agora, quando você pensa em esportes de atividade prolongada, você tem principalmente as fibras vermelhas. Então, aqui especificamente na questão, que é uma questão mais ecológica mesmo a ser relacionada, você vê aqui ainda, continuando, que na própria questão ainda tem, a nova tecnologia da produção do bioetanol sinaliza um acréscimo de 30% na produtividade do setor. Ele quer saber a vantagem especificamente da produção do etanol, desse etanol de segunda geração. Claro que a vantagem não seria continuar consumindo terras com tanta plantação de cana, especificamente para a obtenção do etanol. Seria especificamente a nossa resposta a possibilidade do aumento da produção sem o aumento da área cultivada a ser considerada. O tempo está esgotando, vou fazer mais uma questão aqui só, só para a gente observar. Aqui também está específico, vai comentar sobre o dióxido de carbono, a emissão, especificamente o efeito estufa. e a gente observa aqui no gráfico que o maior responsável pela produção e desse efeito estufa, só observar as porcentagens, todos aqui contribuindo de alguma maneira, mas olha quem tem a maior porcentagem de contribuição, o uso do solo. Então o próprio gráfico já te contou e está falando principalmente do uso do solo no desmatamento, degradação, conversão de solos, queima de resíduos florestais. E aí vai falar específico do efeito estufa. E falando do efeito da produção do efeito estufa dos gases, e aqui nós temos, novamente apontando para vocês aí, pergunta qual seria a alternativa para minimizar o problema. Se o maior problema está na produção dos gases pelo desmatamento, nós temos aí a segurar medidas de restrição ao desmatamento, pois os vegetais retiram o gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese, que foi o que o Daniel já havia comentado com vocês. Lembrar que esse CO2 é utilizado, está colocando aqui o gás carbônico, na fotossíntese e na fase de escuro da fotossíntese. Lembra que a fotossíntese tem fase de claro e fase de escuro. É utilizado especificamente na fase de escuro, aquela que acontece no estroma escuro, estroma dos cloroplastos. Agora nós vamos ter um intervalinho de cinco minutos para continuarmos com a nossa parte de ciências da natureza, mas entrando agora na parte de física com o professor Ricardo. Uma boa prova para vocês. Não se esqueçam que o Enem é uma prova de resistência. Então, no sábado e no domingo, descansem bem, alimentem especificamente pelo período da manhã, descansem bem, alimentem bem, não alimentem excessivamente, para que você não tenha na prova à tarde um desvio de fluxo sanguíneo para o seu aparelho digestório. Você precisa que o sangue vá para o seu cérebro. Então, coma coisas leves, não se alimente demais, excessivamente. Boa prova, confie no potencial de vocês. Tchau, tchau.